Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa. Estamos prosseguindo com o vídeo anterior, alguns vídeos noturnos. Essa segunda parte aqui vai abranger a Avenida Juntas Provisórias, aqui na região do Ipiranga, até o acesso da Vinha Chieta, sentido litoral. Vou mostrar pra vocês aqui, fazia muito tempo que não gravava nada à noite. Se você curtia esse formato de vídeo, peça o seu comentário aí, deixa o like no vídeo, faça os seus comentários, deixe as suas sugestões. Prometo que assim que possível eu gravo nas regiões solicitadas. Obviamente quando estiver de acordo com a minha rota, com o meu trabalho, né galera? Mas, de qualquer forma, agradeço aí o apoio à família Sampaways crescendo cada dia mais. O canal vem se consolidando. Estou também em outras redes sociais, tenho conteúdos aí no TikTok, no Instagram. Ambos é arroba Sampaways, você acha com facilidade. A Avenida Juntas Provisórias, ela é um eixo fundamental de ligação pra quem vem ali da Avenida do Estado, pra quem vem da Zona Norte da cidade, quer se conectar com a Zona Sul e quer chegar principalmente ou pro ABC, mas, de toda forma, quer acessar aí a Rodovia Anchieta ou a Rodovia dos Imigrantes. É uma opção aqui de conexão, você fazer esse trajeto, vir por essa avenida. A direita aí estamos passando pelo bairro de Ipiranga e à esquerda um pedacinho aí da Vila Carioca. Qualidade do asfalto aí razoável, tem algumas ondulações, mas de modo geral, uma via bem sinalizada, bem iluminada. Primeira vez que estou gravando com essa câmera, inclusive em formato noturno, espero que esteja satisfatório. Se vocês estiverem curtindo também, queiram, de repente, mais vídeos noturnos, prometo que vou me esforçar pra fazê-los, né? Então, conto aí com o apoio de vocês e deixem nos comentários pra eu saber que vocês estão curtindo e que eu tô no caminho certo. Trânsito está fluindo muito bem, esse vídeo está sendo gravado no domingo à noite, por isso está tranquilão desse jeito. Vou ficar aqui, galera, quem entra nas três faixas do lado esquerdo já é o acesso aí direto para a primeira parte, o perímetro urbano da rodovia Anchieta, sentido litoral. Caminho este que estou fazendo, aqui já é a região do Sacomã, à esquerda um pedacinho já do Heliópolis, à direita, Terminal Sacomã, e uma divizinha de bairro ali até mesmo com um pedacinho do Ipiranga. Bem movimentado aqui esse trecho, tá? Me surpreendeu. 25 graus, noite de verão. Noite bem quentinha, está bem agradável. Pra quem gosta de um calorzinho que nem eu, só alegria no coração, não tem do que reclamar. Vou gravar só mais esse pedacinho aqui do perímetro urbano do Anchieta. Olha que começar o perímetro mesmo de rodovia, um pouco mais à frente, aí eu encerro esse vídeo com chave de ouro. Até porque não é um vídeo inédito no canal, mas na parte noturna ainda é. Esse perímetro urbano aqui, ele é marcado por muito comércio. Tem aí opções, lojas que atendem o setor automotivo, borracharias, farmácias, bancos. Tem padaria. Tem algumas empresas aqui especializadas em, inclusive em colocar gás natural no carro, o famoso GNV. Radar semafórico reportado à frente. Tem alguns postos de gasolina. Isso é fundamental. Você depois vai pegar ali o trecho de estrada mesmo, abastecer seu veículo antes de entrar. Então você tem a oportunidade aqui de fazer isso nesse trecho. Ainda urbano, porém, já da Anchieta. A promessa do tempo era a chuva forte. Pelo menos onde passei não vi nada, muito pouco. Aqui tem um radar de 50 por hora, pessoal. Como eu disse, há uma sequência de postos de gasolina. Tem bastante opção aí pra abastecer. Antes de entrar ali mais adiante, que é o perímetro mesmo de estrada. Já não é tão urbano assim. Vai, filho, vai. De nada. Tudo nosso. Tranquilo. Aqui, galera, tem mais um radar de 50 por hora. Então, dá uma seguradinha. E aí sim, rapaziada. Começa o trecho de estrada, propriamente dito. Da Via Anchieta. E aqui eu vou encerrando o meu vídeo. Vou acessar a região do ABC. Tenho vídeos no canal mostrando esses caminhos. E mais uma vez, agradeço a todos aí pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado. Pelo apoio. E é isso. Em breve, novos vídeos. Sempre que possível, galera. Pelo menos aí, dois vídeos na semana. Vídeos semanais pra vocês. Sempre às 8 da noite, às 20 horas. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui. Bora jantar, porque hashtags estão com fome. Fui.